Bom, gente, então, dando continuidade ao nosso conteúdo de teste de hipóteses, vamos falar agora sobre o nível de significância e os tipos de erro que podemos cometer. Bom, já vimos quais são as duas hipóteses, né, a hipótese nula, a hipótese alternativa. Já vimos também sobre o valor P, ok, que vai nos fornecer aquela probabilidade importante para a nossa tomada de decisão, mas a gente viu que, ah, se o valor P, ele for muito pequeno, ou seja, indicando, né, que dada a hipótese nula sendo verdadeira, aquela observação, né, seja muito improvável, como que a gente toma essa decisão de rejeitar ou não a hipótese nula, né, já que a gente viu que a tomada de decisão é feita em relação à hipótese nula, já que é ela que é tomada como verdadeira para a construção do nosso teste. Então, quando a gente fala, ah, o valor P, ele é bem baixinho, né, a gente precisa, então, de um ponto de corte, né, algum valor que nos dê essa noção, então, se eu devo rejeitar ou não a nossa hipótese nula. Esse valor, né, esse ponto de corte é o que a gente chama de nível de significância ou valor crítico, e ele é representado pela letra grega alfa, tá? Esse nível de significância, basicamente, pode ser definido como a probabilidade tolerável de incorrer no erro de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, tá? Então, quando a gente está fazendo a nossa pesquisa, normalmente, o que a gente quer é rejeitar a hipótese nula, já que a nossa hipótese de pesquisa está na hipótese alternativa, e, consequentemente, se eu rejeito a hipótese nula, eu fico com a hipótese alternativa. Só que, quando eu rejeito a hipótese nula, pode ser que eu esteja cometendo, né, um erro. Ou seja, eu, às vezes, posso rejeitar a hipótese nula mesmo quando ela é verdadeira. Então, se eu rejeito a hipótese nula quando ela é verdadeira, eu vou estar cometendo um erro, concordam? Então, para a gente definir o quanto a gente tolera errar, vamos dizer assim, a gente define esse nível de significância, esse valor crítico. Então, vamos dizer, bom, eu aceito, né, eu tolero um erro que seja de 5%. Então, se eu encontrar um valor P que esteja dentro desse meu limite de tolerância, ou seja, se eu encontro um valor que seja abaixo de 5%, eu vou, então, rejeitar a hipótese nula com uma mente, vamos dizer assim, com uma consciência um pouco mais tranquila, já que aquela probabilidade ficou abaixo do meu ponto de corte, né, do nível que eu tolero em cometer o erro do... um erro que eu ainda não vou falar o nome daqui a pouco. Mas, se o meu valor P ficar acima desse nível que eu tolero, então, eu não vou rejeitar a hipótese nula, ok? Então, essa é a interpretação. O nível de significância vai fornecer para a gente esse limiar para a nossa tomada de decisão, ok? E é muito comum a gente adotar o nível de significância de 5%, tá? Então, por isso que muitas das vezes nos artigos a gente já vê lá um P menor que 0,5%, perdão, P menor que 5%, ou um P menor que 0,05, certo? Porque 5% é um nível muito comum. É claro, a gente pode adotar outros níveis, né, como 1%, 10%, tá? Mas isso também depende do pesquisador e da pesquisa. É importante frisar também que a gente primeiro adota o nível de significância para depois tomar a nossa decisão em relação ao valor P, tá? Não é a gente calcular primeiro o valor P e a partir do valor P decidir o nível de significância, ok, pessoal? Então, como que a gente pode interpretar esse nível de significância de 5%? Bom, em média, 95 vezes em 100 você terá rejeitado corretamente a hipótese nula e 5 vezes em 100 você estará errado. Em outras palavras, 5% de suas experiências fornecerão um falso positivo. Então, é como se fosse o seguinte raciocínio. Imagine que eu realize esse mesmo experimento 100 vezes, tá? Em 95 vezes que eu rejeito, né? Das 100 vezes que eu rejeito a hipótese nula. Então, vamos imaginar que, né? Eu realizei o experimento 100 vezes e nas 100 vezes eu estou rejeitando a hipótese nula. Então, 95%, nas 95 vezes, né? Eu vou estar rejeitando corretamente. Rejeitando quando a hipótese nula, ela é falsa, tá? Mas, eu, em 5 vezes, eu vou cometer um erro, tá? Ou seja, eu vou rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. E se vocês perceberem, esse raciocínio não é parecido com aquele que a gente viu de intervalo de confiança? Se eu realizar o experimento 100 vezes e calcular 100 intervalos de confiança, 95 deles vão conter o valor real, né? O valor do parâmetro? Pois bem, o nível de significância, ele é complementar ao nível de confiança, né? Então, a gente tem um intervalo de confiança de 95% e o nosso nível de significância de 5%. Se eu adoto um nível de significância de 1%, eu tenho um intervalo de confiança de 99%. Nível de significância de 10% e o intervalo de confiança de 90%. Cuidado, porque às vezes eu vejo os alunos confundindo a palavrinha significância com confiança, tá? Confiança, lembra? A gente quer confiar bastante. Então, são esses valores maiores, 90, 95, 99. E significância são os valores menores, 1, 5 e 10%, ok? Bom, então a gente falou que rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira é um tipo de erro, né? A gente está cometendo um erro chamado de falso positivo, tá? Mas eu também posso errar de outra forma. Eu posso não rejeitar a hipótese nula, eu fico com a hipótese nula, mas ela é falsa. Então, a gente tem um falso negativo, tá? E essas nomenclaturas são bem parecidas, né? Na verdade, são iguais àquelas que a gente vê em testes diagnósticos, né? Quando, por exemplo, um teste diz para o paciente que ele tem a doença quando ele não tem. É um falso positivo. Ou o teste diz que não tem a doença quando ele tem. Então, é um falso negativo. Quando eu não rejeito a hipótese nula e ela é verdadeira, eu tomei uma decisão correta. E quando eu rejeito a hipótese nula quando ela é falsa, eu tomei uma decisão correta. Então, percebam que... Tá vendo? H0, H0, H0. Ou seja, todas as decisões são tomadas em relação a H0. Tá? Frisando o que a gente já falou no vídeo anterior. E aí, esses dois erros que a gente pode cometer recebem nomes especiais. O erro tipo 1, que é o rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. E o erro tipo 2, que é não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Ah, pessoal? Então, prestem atenção. Quando a gente rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira, estamos cometendo um erro tipo 1. E, consequentemente, o erro tipo 1 é o nível de significância que a gente tolera, né? Aquele erro que a gente tolera. Certo? Então, um exemplo clássico de erro tipo 1 e erro tipo 2. É o homem ter, por exemplo, um resultado indicando que ele está grávido. Com certeza, é um falso positivo. E, por outro lado, uma mulher já super grávida erra o seu exame indicando não gravidez. Então, é um falso negativo. Tá? Então, exemplos clássicos para vocês entenderem essa ideia de erro tipo 1, que é o falso positivo e erro tipo 2, que é o falso negativo. Ok? Então, de forma resumida, a gente pode falar o seguinte. Quando o teste rejeita a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, ou seja, o nosso valor P foi menor que o nosso nível de significância, a probabilidade de se estar tomando a decisão errada é, no máximo, igual ao nível de significância adotado. Desta forma, temos certa garantia da veracidade de HA. da nossa hipótese alternativa. Agora, quando o teste não rejeita a hipótese nula, o nosso valor P é acima do nosso nível, está acima do nosso nível de significância, podemos dizer que os dados não mostraram evidência suficiente para rejeitá-la, para rejeitar a hipótese nula. E por isso, continuamos acreditando em sua veracidade. Então, gente, cuidado, a gente sempre vai usar as nomenclaturas rejeita ou não rejeita a hipótese nula. A gente não usa rejeita e aceita a hipótese nula. A gente só está... A gente... Os dados, eles não mostraram evidência suficiente para rejeitá-la. Por isso que a gente usa a expressão não rejeita no lugar de aceita. Ok? Bom, então, de forma aqui também esquemática, lembrando a nossa distribuição com o modelo binomial, que tinha um comportamento similar da distribuição normal, então, é o que a gente tem aqui. Então, aqui seria, em azul, a nossa distribuição de referência, dada que a hipótese nula é verdadeira, aquele meu experimento, ele apresenta essa distribuição. Ok? E a gente viu que observações muito incomuns estão na cauda, certo? E conforme vai se aproximando do centro, são os valores mais comuns. E aí, né, dado o meu nível de significância, o meu valor de alfa, eu vou, então, definir aqui, ó, um ponto de corte, tá vendo essa linha tracejada? É um ponto de corte segundo o nível de significância do alfa. Esse ponto de corte poderia estar marcado aqui, poderia estar marcado aqui ou em ambos os lados. Tá? E, então, se eu encontrar um valor que seja menor, tá? Lembrando, a gente soma, né, todas aquelas probabilidades, ou seja, ao somar, né, então, aqui a bolinha verde é o valor encontrado, ok? Ao somar todos os valores de probabilidade abaixo, esse valor total está abaixo do valor que seria dado pelo nosso ponto de corte. Então, se o meu valor, ele cai dentro dessa região que a gente chama de região crítica, a gente rejeita a hipótese nula, já que o nosso valor P ficou abaixo do nosso nível de significância, ok? Então, quando eu traço o meu ponto de corte adotado segundo o nível de significância, valores, né, que vão ser somados, esses valores vão ser somados e vão ser, né, se a gente encontrar um resultado menor, a gente rejeita, senão, a gente não rejeita a hipótese nula. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa ideia de nível de significância, tenham em mente que ele é um ponto de corte para a nossa tomada de decisão e é o erro tipo 1, ou seja, o quanto que eu tolero errar em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Ok? Até o próximo vídeo.